Acontece em Matões, no Maranhão, que fica a cerca de 90 quilômetros aqui de Teresina. E lá, Cintia, a denúncia de populares nas redes sociais e também em portais de notícia da região dão conta de que a prefeitura comprou 400 quilos de panelada por 606 mil reais. Tá inclusive aí a nota na... 600? Não, 106, desculpem, 106 mil reais. Mas ali já daria, Cintia, mais de 200 reais por quilo. Já a gente sabe que o quilo de panelada não custa tudo isso. Então, 106 mil reais, corrigindo, para 406 quilos de panelada. E aí a população quer saber onde foi parar essa iguaria que não chegou até o prato, não chegou nas cestas disponibilizadas aos munícipes. E o prefeito lá, que inclusive é um prefeito do União Brasil, Ferdinando Coutinho, eu procurei ele para ele se manifestar em relação a essa denúncia. Ele ainda não me respondeu, Cintia. E até ontem à noite, ele também não havia publicado nenhuma nota de esclarecimento nas suas redes sociais sobre essa denúncia. Uma denúncia que envolve também ali a oposição. O pré-candidato de oposição lá é o Gabriel Tenório, do Partido dos Trabalhadores. E ele acusou o prefeito de usar notas frias e fraudulentas. Então, a confusão continua lá em Matões e a população espera respostas em relação a essa denúncia, envolvendo um possível superfaturamento na compra dessa iguaria, Cintia. Essa nota de esclarecimento que eu tinha separado é em relação a outro caso, que é o caso denominado Farra das Coxinhas, que também foi lá no município de Matões. Coxinha de galinha também e o preço superfaturado. Isso, foi a denúncia, Cintia. Não, claro. Ele, inclusive, respondeu sobre a Farra das Coxinhas, que é um ataque descabido e desesperado, e que, inclusive, fez uma ocorrência policial, registrou um BO contra esse casal que havia divulgado essa denúncia. Então, a gente, claro, espera a posição dele também em relação a essa denúncia, envolvendo 400 quilos de panelada. Parece piada, né, Cintia, mas, infelizmente, é algo que está se tornando corriqueiro na política local.